Voltamos ao vivo com Cidadania e como já é de praxe no começo do segundo bloco, a Mariana Baile que está conosco e ela vai trazer o exemplo de uma escola que vem trabalhando mídias digitais com alunos da educação infantil. Boa noite Mariana. Muito boa noite Helena, boa noite ao nosso convidado. Boa noite você que nos assiste. A escola de educação infantil da Vila Nova, que em Porto Alegre, a escola São Carlos, tem um projeto, o Fotógrafo do Dia. Esse projeto trabalha com fotografia para crianças ali do jardim de infância na faixa dos 5 ou 6 anos de idade. Essas crianças, elas trabalham a fotografia e a socialização através da fotografia. A professora Rafaela Vivian me explicou o projeto. Ela disse que os alunos, eles vão fotografar a escola durante um dia, cada aluno é responsável por registrar aquele dia de aula. Então eles fotografam uns aos outros, fotografam os colegas, a sala de aula, o ambiente da escola, o pátio. Então registram todo aquele dia, todos os acontecimentos. E ela relata que essa atividade é muito importante porque acaba motivando o aprendizado dos alunos. Eles acabam ficando mais entusiasmados porque vão ser fotografados ou porque um deles vai fotografar. Ela diz inclusive que há uma grande diferença quando as fotos são tiradas por um professor ou por um dos profissionais da escola ou por um colega. Eles sempre ficam mais entusiasmados e com vontade de aprender. E no final do ano passado, alguns alunos do Jardim B, que eram os alunos que estavam se despedindo, porque a escola é de educação infantil, então depois eles vão para outra escola. Eles inclusive tiveram um relacionamento mais forte em função daquele projeto da fotografia. Os laços de amizade ficaram mais estreitos e houve assim um maior aprendizado e um maior engajamento de toda a turma em função desse projeto. Então esse projeto faz parte de um projeto mais amplo aqui da Secretaria de Educação de Porto Alegre, que é o projeto Alunos em Rede, que já é aplicado em mais de 15 escolas aqui da capital, que trabalha questões de mídias digitais, tanto fotografia, quanto vídeos, programas de rádio e a inclusão digital de forma geral. Então está aí um bom exemplo de como colocar fotografia a serviço da cidadania e do melhor aprendizado dentro da sala de aula, né Helena? Nossa, muito bacana. E a gente viu ali nas imagens do entusiasmo, que coisa mais querida essas crianças, né? Super entusiasmadas. Ficou fotografado pelos colegas e essa coisa de conhecer o outro, de mostrar o outro, ter a sua visão de como mostrar o outro, trabalhar tudo já nessa idade, né? É uma troca de experiências, né? E com 5 anos de idade. Inclusive, às vezes, os pais emprestam máquinas fotográficas ou celulares para as crianças, mas às vezes desligado para as crianças brincarem. E na escola não é. Foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de realmente fotografar e registrar aqueles momentos. Então, bem importante, a professora comentou na entrevista. Bacana, muito bacana essa dica. E antes de eu ir embora, eu gostaria, em meu nome e em nome das nossas colegas do Cidadania, gostaria de dar os parabéns para a Lena, que está de aniversário hoje. Maria! E em meu nome, em nome da Kathleen Moreira, da Amanda de Carvalho, a gente quer deixar o nosso abraço e a nossa homenagem. E em nome de todo o pessoal da redação e dos cinegrafistas, também o pessoal aqui do estúdio. Muito parabéns, Lena. Feliz aniversário. O privilégio é trabalhar com você sempre, né? A gente está aqui trabalhando todo mundo junto, os guris aí, mas aí está bom. Obrigada. Fiquei sem jeito agora. Desculpa. Feliz aniversário. Até amanhã. Obrigada. O doutor queria fazer isso. Eu digo, não, doutor, não faça isso, doutor Conrado. A gente volta, então, agora a falar sobre direito de família com o doutor Conrado Paulino da Rosa, que é o novo, o atual presidente do IBDFAN. No começo do programa, doutor Conrado, a gente falou, assim, da questão da mediação de conflitos. O senhor é um especialista nesta área. Como é que o IBDFAN pode resolver, como é que ele pode mediar essas situações também? Então, primeiro, deixar claro para o telespectador que para mediar essa situação, eu já tinha dado os parabéns para a Lena fora do ar. Mas, de fato, Lena, a gente tem uma preocupação com a utilização da mediação de conflitos nas questões familiares. Por quê? As pessoas têm uma grande dificuldade em lidar com o desfazimento do vínculo conjugal. O amor, ele tem a potencialidade de a gente mostrar o nosso melhor e, infelizmente, também a potencialidade de fazer com que a gente mostre o nosso pior. E isso, geralmente, faz com que as pessoas acabem confundindo os papéis parentais e os papéis conjugais. Porque os papéis parentais nunca acabam. Eu não posso ter um ex-filho. Eu posso ter uma ex-mulher. E as pessoas têm uma grande dificuldade em lidar com isso. E não faz parte, ainda, da tradição jurídica a utilização da mediação de conflitos, que é uma alternativa que se trabalha de modo interdisciplinar, utilizando o serviço social e a psicologia. E, acima de tudo, vai possibilitar que aquele casal possa sair do relacionamento com o menor sofrimento possível. É comum, infelizmente, que quando não se trabalha dessa forma, o filho acabe sendo utilizado como um instrumento de batalha pelo final do relacionamento. A prática da alienação parental, que vem sendo bastante publicizada, é uma situação que há muito tempo acontece. Ela só não tinha nome antes. A alienação parental, o que é? É quando um dos pais começa a criar uma campanha de desqualificação do outro e que, normalmente, está motivada pelo final do relacionamento. Às vezes, é muito sutil essa desqualificação. É um mero falar mal. Vai aumentando esse quadro, chegando a criar alguns impedimentos para que o pai conviva com o filho, chegando a situações mais graves, até de situação em que a mãe, por exemplo, denuncia que o pai está abusando sexualmente do filho para que o juiz suspenda a convivência familiar. E que, na verdade, o que ela está tentando fazer isso? É criar um filho órfão de um pai vivo. E tem um conflito entre o pai e o filho, né? Exatamente. E aí, como é que entra a figura do advogado, como é que entra a figura do psicólogo, assistente social, enfim? A mediação vai auxiliar para que os próprios envolvidos tomem a decisão. Que nada mais justo que aquela casal que ficou junto 5, 10, 20 ou 40 anos, eles mesmos possam definir como vai acontecer a partilha dos bens, como vai ficar a guarda dos filhos, o modo de convivência e a pensão alimentícia ser alcançada. Existe um mito que, normalmente, as pessoas esperam muito da figura do magistrado. Até, muitas vezes, as pessoas têm a percepção de que o magistrado é dotado de superpoder. Não, né? É muito comum as pessoas dizerem eu tenho certeza que o juiz vai tomar uma ótima decisão. Judicializar tudo, né? Tudo é judicializado. Só que, infelizmente, Helena, a gente tem hoje mais de 90 milhões de processos em tramitação no Brasil. O estado mais litigante do país é o Rio Grande do Sul. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento de 149% no número de processos em tramitação. Então, nós estamos num estado muito litigante. A mediação, ela vem trazer uma economia temporal e, acima de tudo, uma economia de sofrimento. Porque o processo de família sempre traz um desgaste emocional. Então, com a mediação, a gente minimiza os efeitos da ruptura do relacionamento, trazendo uma melhora para todos os envolvidos. Doutor Conrado, então, agora, no finalzinho do programa, falar um pouco sobre o Congresso Gaúcho de Direito de Família, que ocorre no mês de maio, dias 15, 16 e 17, na Unisc, em Santa Cruz. O que o senhor podia falar, fazer um convite? Depois até podemos falar de outros assuntos, mas... Esse vai ser um evento de três dias, iniciando na quinta-feira de noite, dia 15, seguindo no dia 16 e 17 de maio. As inscrições estão abertas até semana que vem, com preço promocional, por um site que é www.ibdefansantacruz.eventise.com.br. Tudo aparecendo no vídeo. E o melhor, né, Helena? Como nós temos lá a situação de estar na terra da Oktoberfest, dentre as atividades vai ter um baile do shopping, com a comitiva da Oktoberfest, mas, além dessas festividades, nós vamos ter três dias de muitos debates, de mini-cursos também. Nós vamos ter um mini-curso sobre alienação parental, que é esse tema que nós falamos, um mini-curso sobre bioética, porque nós temos diversos... ...que todo mundo chama de barriga de aluguel, que aqui no Brasil não se pode usar esse termo, porque no Brasil não pode ser remunerado. Então, nós temos diversos temas como novas famílias, como é que funciona a partilha dos bens numa dissolução, num relacionamento. Então, temas palpitantes, inovadores, que nesses três dias estão abertos para todo o público no primeiro congresso de direito de família gaúcho, aqui em Santa Cruz do Sul. É certo. Desde questões de sucessões, de alimentos, regimes de bens, autoridade parental, como o senhor mesmo falou. Doutor Conrado, muito obrigada pela sua presença hoje aqui, pela vinda, pelas suas informações. Parabéns que seja aí na sua gestão, aí junto ao IBDFAN. Seja de muito sucesso. Obrigado. E as portas estão sempre abertas. Tá certo. E nós agradecemos, como sempre, é claro, a sua companhia. Nós lhe desejamos uma boa noite. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta aqui ao vivo. Até lá. E as portas estão sempre abertas.